E há poucos minutos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar autorizando a Netflix a exibir o especial de Natal produzido pelo Porta dos Fundos. Na decisão, ele afirma que a sátira humorística não abala valores da fé cristã e que considera a liberdade de expressão condição inerente à racionalidade humana e um direito fundamental do regime democrático. É óbvio que se trata de uma operação de censura, a palavra é essa, censura desencadeada pela Justiça do Rio. Certamente o Supremo saberá defender, desta vez de maneira definitiva, nesse caso, a liberdade de expressão, caçando essa medida censória. Sobre essa sentença, há quem tenha resolvido cobrar do desembargador um erro grosseiro de português. Outro erro, também grosseiro de português, foi do ministro da Educação. Eles não têm culpa. Trata-se apenas de uma consequência do nosso fraquíssimo ensino básico. Tchau.